Olá, a partir de agora o tempo da prisão provisória cumprida pelo réu deve ser computado pelo juiz na hora da condenação. A nova lei sancionada pela presidenta Dilma Rousseff faz parte de um pacote de projetos do Ministério da Justiça para melhorar o sistema prisional. Qual a vantagem dessa mudança? O que vem sendo feito para modificar a situação nos presídios? É o que vamos saber agora com o secretário de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça, Marivaldo Pereira, nosso convidado do NBR Entrevista. Olá, secretário. É um prazer recebê-lo. Prazer é todo meu. Bom, secretário, para a gente começar, qual é a situação dos presídios hoje? A gente sabe que há o problema da superlotação, né? Hoje a gente vive no país uma situação de superlotação dos presídios na maior parte dos estados. Uma situação na qual a maioria dos presos acaba sendo privado de direitos e garantias mínimos que seriam essenciais para que eles pudessem cumprir sua pena, como manda a lei, e ao final do cumprimento dessa pena, reintegrados normalmente à sociedade. Essa situação é bastante complicada e requer uma união de esforços de todos os entes do governo federal, com os estados e com o próprio Congresso Nacional, para que ela seja superada, para que ela seja alterada. E por que essa situação acontece? Essa situação acontece por uma série de motivos. Primeiro, por uma situação histórica, onde a crença de que o direito penal é a solução para todos os problemas da sociedade. Hoje a gente pode acompanhar qualquer fato que ocorra, que tenha uma grande repercussão midiática, a primeira coisa que acontece é o nascimento de uma proposta para tornar crime, tornar crime em determinada medida, como se o direito penal fosse, de fato, a solução para esse problema. Um outro problema muito grande é a falta de acesso à justiça da população mais pobre. Felizmente, nos últimos anos, nós avançamos no fortalecimento da defensoria pública, que é o órgão que presta a assessoria jurídica para a população mais pobre. A falta de acesso à justiça, que ainda persiste nessa classe da sociedade, faz com que muitos acabem sendo processados e presos indevidamente, o que acaba sobrecarregando o sistema penitenciário. Agora, o que muda com essa nova legislação? Eu queria que o senhor explicasse. A nova lei faz parte de um conjunto de projetos, de um esforço muito grande do governo federal junto ao Congresso Nacional, para aprimorar a legislação relacionada ao sistema penitenciário. Tivemos, em 2011, a aprovação da Lei das Cautelares, que é uma lei que cria alternativas à prisão provisória. Tivemos a aprovação da lei que incentiva o estudo do preso, ou seja, a cada três dias de estudo, você tem a redução de um na pena. Aprovamos a lei que informatiza o acompanhamento da execução penal. E agora, aprovamos essa lei que desburocratiza o processo penal. O que essa lei faz? Hoje, quando há uma sentença condenatória, o desconto da pena cumprida durante o processo somente é feito por um outro juiz. O juiz da execução, ou seja, o sujeito é condenado, tem que esperar o processo tramitar até o juiz da vara de execução penal, para que a pena que ele cumpriu provisoriamente seja descontada. Isso leva a esdrúxula a situação em que o sujeito, muitas vezes, já cumpriu mais tempo do que aquele determinado na sentença, mas ainda assim não é colocado em liberdade. Com a nova lei, o juiz, ao conferir a sentença, ao dar a sentença, ele já faz o desconto da pena cumprida provisoriamente, e já define qual é o regime de cumprimento da pena, e se o preso tiver direito a ser colocado em liberdade, ele imediatamente defere a ele a sua liberdade. Bom, então, desse sistema antigo, quais seriam os principais problemas? É a pessoa ficar presa além do que ela precisa? É isso? Contribuindo assim para a superlotação? Sem dúvida alguma, né? Ao mesmo tempo que nós temos que combater a impunidade, é essencial que o Estado não cometa abusos. E prender uma pessoa por um tempo superior àquele determinado na lei, àquele previsto pelo juiz, sem dúvida alguma, é uma violência muito grande do Estado contra o cidadão, contra qualquer cidadão. Em números, dá para se observar esse aumento da prisão temporária? Olha, nós temos hoje no Brasil entre 550 e 600 mil presos. Aproximadamente, os dados não são muito precisos. Pelo menos a metade é composta de presos provisórios. Isso é resultado de uma lógica de encarceramento, banalização mesmo do encarceramento. Infelizmente, a gente tem hoje situações em que autores de crimes, crimes de baixa periculosidade, como é o caso do furto. O que é o furto? É subtração do patrimônio de outra pessoa, sem violência ou grave ameaça. Infelizmente, grande parte das pessoas que são flagradas cometendo esse tipo de crime, acabam aguardando o processo inteiro presas. Ainda que a sentença não vá condená-lo à prisão, mas sim é uma pena alternativa, como a prestação de serviços comunitários. Isso é um equívoco muito grande que a gente tem no sistema e que, para mudar, requer uma mudança de cultura, onde a prisão provisória não seja banalizada, ela seja a última exceção, ou seja, ela somente seja utilizada quando for imprescindível para garantir a segurança da sociedade e a regular tramitação do processo. Onde a situação é mais grave, nos presídios estaduais ou nos federais? Os presídios federais foram construídos por uma lógica onde ele só abriga presos de alta periculosidade. Então, pela lógica construída, eles não têm uma demanda tão grande quanto os presídios estaduais. Sem dúvida alguma, o problema maior hoje está nos presídios estaduais e daí o esforço do Ministério para firmar parcerias com os estados para tentar amenizar esse problema, que não é um problema que se resolve em curto prazo. É um problema que se resolve com grande esforço, uma sintonia de esforço, uma aliança muito grande entre os poderes e a longo prazo. E que não passa também apenas pelo Poder Executivo. É essencial que o sistema de justiça caminhe no sentido de, principalmente, implementar as leis que já foram aprovadas pelo Congresso Nacional, a partir da sensibilidade em relação a esse tema. Como é o caso da nova lei das cautelares, que prevê a aplicação de medidas alternativas à prisão e também a recém-sancionada lei que determina a informatização do acompanhamento da execução penal. A partir dessa lei, será possível ao juiz saber automaticamente, toda vez que um preso, que a pessoa presa, tiver cumprido o seu tempo de pena e automaticamente movimentar o processo e conceder a ele a liberdade que lhe é de direito. O mutirão carcerário, promovido em iniciativa do Conselho Nacional de Justiça, tem demonstrado que, nas prisões brasileiras, muitos presos acabam ficando presos por um tempo muito superior ao previsto na sentença simplesmente pelo fato de não ter um advogado, pelo fato de não ter o acesso à justiça. Daí a importância de se fortalecer a defensoria pública, que vai assistir a essas pessoas e também se implementar essa lei da informatização do acompanhamento da execução penal, que vem exatamente para enfrentar esse problema. Bom, são várias ações, são vários os caminhos, uma ação conjunta, mas que também passa pela questão de investimento. Sem investimento, não tem como tirar do papel. Sem dúvida alguma. Por isso que o governo federal tem procurado os estados para firmar parcerias e aumentado substancialmente o investimento para a construção de novas unidades. O investimento na construção de presídios é uma área extremamente complexa, porque ele depende muito do Estado, que é o responsável, afinal, para isso, e o próprio Estado enfrenta uma série de problemas. Primeiro, onde é que você vai colocar o presídio? Nenhum município fica feliz com a ideia de ter que sediar um presídio. Então, os próprios governadores acabam lidando com uma série de obstáculos para conseguir ampliar a construção de novas unidades. Obviamente que apenas a criação de novas unidades, de novas vagas, não é o caminho. É essencial também investirmos em educação, em saúde, investir minimamente nos direitos básicos, no acesso a direitos básicos dentro dos presídios. Porque nós não podemos esquecer que a pessoa que está ali, ela vai voltar ao convívio social. E nós precisamos preparar essa pessoa para que ela volte ao convívio social e não reincida no crime, não volte para o crime. Volte a convívio com sua família, volte a ter acesso a um trabalho, volte a estudar, e assim a gente reduz a criminalidade em nosso país. Bom, já que o senhor falou na ressocialização dos presos, o que tem sido feito hoje, que tipo de iniciativas têm sido desenvolvidas nos presídios com esse objetivo de ressocializar o preso? Olha, um dos temas mais importantes, e talvez o instrumento mais importante para a ressocialização, seja o acesso ao trabalho, o acesso ao estudo. Em relação ao acesso ao estudo, foi aprovada recentemente uma lei que formaliza a possibilidade do preso descontar os dias de estudo na pena. Ou seja, a cada três dias de estudo, ele reduz um na pena. É uma forma de você incentivar que o preso estude e, ao mesmo tempo, se mantenha ocupado enquanto está dentro do sistema, e, ao mesmo tempo, tenha melhores condições de se reinserir no mercado de trabalho. Afinal de contas, ele está se preparando. Esse é um trabalho que vem sendo feito entre o Ministério da Justiça e o MEC para implementação dessa lei, para ampliar as oportunidades de ensino, ainda que ensino à distância, dentro dos presídios. Além disso, acho que um tema bastante importante, e vem sendo discutido e está em debate, tanto no Congresso Nacional como no âmbito do governo, é a possibilidade de incentivar o trabalho do preso. Ou seja, prever aqueles presos que estão em situação já de um regime semiaberto, ou num regime aberto, é formalizar, fortalecer as possibilidades que eles possuem de exercer um trabalho dentro ou fora dos presídios. Está comprovado de que, quando o preso tem essa oportunidade de estudar, de trabalhar, quando ele volta para a sociedade, fica mais difícil dele voltar ao crime, reincidir? O que vocês têm pesquisas a respeito disso? O que a experiência mostra? A experiência mostra que, quando a pessoa tem condições de se reinserir socialmente, de levar a sua vida honestamente, sem ter que se preocupar, sem ter que ficar fugindo, poder conviver com a sua família, ela, sem dúvida alguma, ela deixa a vida do crime. Ela opta por seguir ao lado de sua família, por seguir... É importante deixar claro, muitas vezes se fala da prisão, as pessoas falam, ah, seis anos de pena, só seis anos de pena. Seis anos de pena é muito tempo, se você considerar que é num local onde o cidadão é privado de todas as condições básicas de higiene, de saúde. Enfim, ninguém quer estar dentro das prisões. Então, o papel do Estado é combater a impunidade, punir todos aqueles que praticam crimes, mas, ao mesmo tempo, fazer com que essa pena seja cumprida dentro dos termos da lei, dentro do que prevê a Constituição. Ou seja, assegurando as garantias básicas para aquele que está cumprindo pena, para que ele, ao ser colocado no convívio social, não volte a cometer crime. É importante destacar, também, que hoje, esse sistema tem um custo para a sociedade. Hoje, um preço, um preso custa mensalmente em torno de R$ 1.800 para a sociedade. Ou seja, é caro uma prisão. Então, se nós não mudarmos esse sistema, de modo a que ele seja efetivo na recuperação desses presos, a sociedade vai estar pagando por um sistema que, ao invés de reintegrar as pessoas, recuperar as pessoas, pioram as pessoas que são colocadas no convívio social. Bom, agora, esses programas de resocialização, a gente sabe que a demanda é muito maior do que a oferta. É difícil colocar em prática, sai caro colocar em prática um projeto desse, de resocialização, por exemplo, de oferecer estudo, de oferecer trabalho para o detento? Depende de quem? É do Estado? É de parceria? Depende muito da iniciativa do Estado, o Estado que é responsável pela administração penitenciária da maior parte da população carcerária do país, e depende, também, da parceria com o sistema de justiça. É importante que o sistema de justiça acredite na resocialização do preso. E aí, a gente vê situações como, por exemplo, a gente tem aqui em Brasília, uma iniciativa também do Conselho Nacional de Justiça, que fez algumas parcerias com o governo, e o governo acaba reservando alguns espaços em obras públicas para o trabalho de presos. Já há também uma movimentação da própria iniciativa privada de abrir espaços para que presos trabalhem e possam se reintegrar socialmente. Existe algum modelo que é, algum presídio que é modelo, né, que é ideal para a gente aplicar no nosso sistema? Olha, há várias experiências esparsas, mas poderia destacar em Minas Gerais, tem alguns presídios que têm esse modelo com foco no trabalho, né, onde os presos conseguem trabalhar o dia inteiro, mas tem também, se não me engano, no Maranhão, tem uma experiência bastante bem sucedida, no Paraná também. Bem, as experiências, esse tema, ele vem chamando a atenção cada vez mais e a cada dia surgem novas iniciativas nesse sentido, seja pela formação de cooperativas, seja pela possibilidade de parceria com a iniciativa privada, para o preso sair e trabalhar fora e depois voltar, se recolher no presídio. Então, há várias iniciativas pipocando em vários estados, em razão da insustentabilidade desse sistema tradicional, onde o preso fica o dia inteiro ali preso, não contribui para o custeio da sua própria prisão e, ao mesmo tempo, não é dada a ele nenhuma oportunidade de se redimir, de se ressocializar ou de se preparar para, quando for colocado em liberdade, seguir uma vida normal, uma vida honesta, sem lesionar ninguém. Secretário, qual é o nosso grande desafio nessa área? É mais investimento, é uma legislação mais severa, é mudança de comportamento? Qual é a sua avaliação? Olha, o desafio é investimento, sem sombra de dúvida, hoje, discuta o que se queira discutir em relação ao sistema. É imprescindível a ampliação do número de vagas. A gente tem uma demanda muito maior do que a oferta de vagas. Mas também é importante uma mudança de cultura. É essencial que a prisão seja reservada para presos que representam risco para a sociedade. É essencial que a prisão seja aplicada àqueles casos de crimes graves contra a sociedade. Não é possível, não é sustentável um sistema onde quem comete crimes sem violência ou grave ameaça e com baixa lesividade sejam colocados dentro da prisão. Daí a necessidade de se fortalecer um sistema de penas alternativas, mas não um sistema do jeito que está aí, um sistema mais efetivo, onde o cidadão tenha certeza de que aquela pena aplicada é cumprida e onde você tenha a imposição de algum ônus, do trabalho para o preso para que ele possa se recuperar. E a mudança de cultura, sem dúvida alguma, é essencial. A gente tem que olhar a prisão como uma forma de punir e, ao mesmo tempo, reintegrar socialmente, recuperar aquele que praticou o crime. Se a gente não mudar esse ponto de vista, fica difícil mudar o sistema. Secretário, muito obrigada pela sua participação e até uma próxima. E é que agradeço. Outras informações na página do Ministério da Justiça. E para rever essa entrevista, basta acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Música 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 Legenda Adriana Zanotto